Música Agradeço por me escolher Te agradeço por me escolher Me escolher Paz em mim O teu Deus eu serei Quero ser um vencedor Pra que eu possa viver Pra que eu possa viver E na minha vida tu és Te agradeço por me ver ou me amar Te agradeço por me escolher 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 Te agradeço por me escolher